E aí, galera, beleza? Dragoso, puta que pariu, filho da puta, eu já falei quantas vezes pra tu socar o catch no cu, hein? Porra, meu caralho. Eu não vou fazer uma introdução, não, tome no cu. Foda-se. Galera, esse aqui é o lixo do Tape. Ele foi recomendado, disseram que o Saifo, acho que ele tava com guia ré, alguma coisa, ele disse que o Tape ia dar muito trabalho pra ele. Aí, eu vim aqui e entrevistar o Tape, esse porra do caralho aí, esse hacker da porra, vai se fuder. Vou banir logo o Tape, vai ter a CPzinho. A CP vai tampar meu hack. Aí, eu não sei não, não sei não, viu? Vamos lá, seu lixo, vamos lá suas perguntas logo pra acabar essa entrevista do caralho. Quantos anos você tem de jogo? Desde quando você começou? Ó, eu não lembro quando começou o Mars, mas logo que saiu do beta, um dia depois eu joguei, que um amigo meu me apresentou o jogo, e logo em seguida eu já comecei a jogar. E esse seu amigo tem nome ou ele é um gay enrostido? Não, não. Ele jogou tipo três dias, não é nem conhecido no game, nem sei qual era o nick dele. Ele desistiu do jogo e você continuou? Foi, exato. Ah, entendeu? Eu já vi dessas, muitas histórias iguais a essa. E a porra desse teu nick, o que que significa esse nick de corno? Ó, quando eu, no caso todo mundo sabe, o antigo... Você era conhecido com o coronel Rafa, que era o coronel bunda. Pra que comentar no vídeo isso? Galera, pra quem não sabe, tem uma lapa de uma bunda que dá inveja a qualquer mulher. Meu Deus, ó, eu tinha o nick de coronel Rafa, eu jogava com FPS muito baixo, então eu sempre jogava ou PvE, captura bandeira, ou corpo a corpo. Pensou em coronel Rafa, porque precisava de um PvE, não tinha pra onde não. Não, até que não, o PvEzinho eu jogava, mas eu era ruim no PvE. Até no PvE, misericórdia. Eu era ruim sim. Ah, o FPS atrapalha demais, mas mesmo assim eu era ruim no PvE. Continua. E depois que acabou o Mars, surgiu o ZMR, eu continuei com o níquel, ZMR e NA. Aí, tem uma ideia de novo. Não, você vai falar. O que que aconteceu com você, tape no NA? Não sei, aconteceu do nada. Não, você sabe sim. Você vai dizer o que aconteceu com você. Eu buguei os packs. Ah, agora. Bugador safado, toma do cu, bugador. Buguei todos os packs lá, mas ó, no começo eu não ia bugar. Bugou 40 packs, tu tá ligado, você fez 40 contas. Ó, na hora que eu comprei o primeiro pack, eu tava na intenção de pagar, eu tava com dinheiro. Mas aí, antes de eu pagar. Eu tava com dinheiro, eu tava com ele assim na porta, aí eu vi e porra, me deram de graça. Me deram de graça. Foi isso, aí na hora que eu vi isso, já comecei a cobrar todos, meu. Aí depois eu fui ver que quando eu pensei em fazer isso, já tava todo mundo fazendo. Pronto, aí você tomou do cu. Tomei do cu. Levou ban. ZMR latino. Ficou com o nome sujo na praça. ZMR latino, passei um dia inteiro pensando em que nick que eu ia colocar. E do nada, assim, na cadeira. Não podia botar coronel Rafa, senão o pessoal ia associar ao banido, velho, do NA, né? O nick tão feio, né, meu? Fala a verdade. Puta que pariu, nick pediu a graça. Coronel não tinha porra nenhuma, velho. Tá rapaz, um cadete Rafa, velho. Ó, o meu cadete lá era 1.2. Eu lembro até hoje. Nossa, tudo isso. Tá parecendo um hino no março, que era 1.1. E ele tava se gabando hoje aí, né, velho? Eu via que ele tava no celular do trabalho. Ele, esse lixo, não era pra liberar pra cara que o cadê abaixo de 2.0, não. É? Eu comentei lá depois. E o cara tava com 1.1 do março, velho. E daí do nada surgiu o tape. Aí tape, tape. Mas foi do nada. Como assim, velho? Como então sei que pode surgir do nada, assim, não, velho? Tem alguma coisa que incentivou o seu nome? Não, não tem nada que incentivou. Te juro, do nada, eu sempre gostei de nick. Não enfeitado, sabe? Ficar colocando X, underline. Eu acho muito escroto isso. Então, letra maiúscula, minúscula no meio, eu também acho escroto. É, eu também não, eu não gosto dessas escroto, não. Eu gosto do quê? De um nome. Então, o que é esse? Tá certo, eu vou fazer de quanto que eu acredito na sua história. Viu, padre? Para o bem da entrevista e para a gente finalizar ela. E vamos para as próximas perguntas. Bora, tape. Me diz aí. Você tá com a lista aberta, não tá? Você tá vendo quem tá escrito? Tô vendo o pessoal que se escreve depois. O último escrito aí foi o Mito. Você tá vendo, né? Tô vendo. Quero que você me diga agora. Quem vai dar trabalho para você? Me diz aí. Meu, trabalho, pelo menos umas duas pessoas eu sei que vai dar, mas você só quer um. Um mais, um mais, um mais. Um mais. O mais do outro. Não vai dizer que é o Catrider não, que eu bato em você. O pica de todos que vai me dar trabalho. Cara, eu tô em dúvida. Será que a Fleca Fleca vai dar trabalho? Nem respondo, que para não ficar feio no vídeo. Cavalinho tá pedido. E o Master? O Master vai dar trabalho? Ah, ele dá um trabalhozinho, Master. Mas com a super ligada, acho que... Sei não. E o Franga? O Franga? O Franga dá trabalho. Franga, então. Entre o Franga, Mito e Scythe. É o meus... Meu, eu vou colocar o Mito. Que vai me dar mais trabalho. O Mito vai dar trabalho para você. Quer dizer que você já vai jogar na Campera automática. Exato. Eu não vou... Vai ligar a Campera e... Foda-se, Mito. É, Bart, se ele estiver longe de 12, se ele estiver perto... Foda-se, Mito. Mas joga de 12, ó. Tá dizendo aí, Mito, vai jogar de 12. Prepara. Prepara a Campera também, que você vai se fuder. Nossa, meu. Vai ser treta. Pronto. Vamos lá. Quem desce lixo aí não vai dar trabalho. Me diz aí, Lowe. Ó. Tem muito cara lá, Ginguzinho, que não precisa nem comentar, né? O Win, não sei se ele vai dar trabalho. Então, tem muito Nubizinho lá que... Não vai dar trabalho. O Menorzinho, o Menorzinho vai dar trabalho? Ah, ele vai dar um pouquinho de trabalhozinho, sim. Então vai ser o Magno, o Magno vai dar trabalho. Você quer treta mesmo, né? Puta merda. Você é muito passivo. Eu tenho que criar a treta para você. Eu tenho que criar treta com todo mundo. Puta merda. Tá, me diz logo. Quem é o lixo aí? Quem é o lixo que você não respeita, que você vai xingar de filho da pão? Puta na partida. Ah, não. Esse daí é um dos que vai dar trabalho. Não, aí é o que vai ser o Zé Ruela. Você vai dizer assim, lixo. Sai logo da partida que tu vai perder de zero. Deixa eu ver. Como eu tô olhando aqui na lista? Cadê a lista? Sumiu, peraí. Olha, tem o Churak. Churak, que é o Adivina Q. Ah, então. Mas eu não quero escolher... Olha, o Nine vai participar. O Nine. O Nine tava parado de jogo, não tava? O Nine tava treinando com ele. Fim dois vídeos com ele treinando com ele. Ele foi xingar comigo ao vivo, numa live stream. E agora participando da minha explicação, nas cinco dicas principais do Conquista. Eu não quero votar em nenhum nobizinho gringo que não vai dar trabalho. Eu quero votar no BR. Então, eu acho que... Pra ter treta. Pelo bem da treta. O Nine, já que ele tava parado de jogo, eu acho que ele não vai dar trabalho. Eita, Nine. O Tepe acabou de dizer que vai sair zerado. Você não vai fazer um ponto com você, Nine. Eu lembro de um x1 que eu fui com o Nine e eu perdi, pô. Lá no NA. Então, tu tá dizendo que ele tá com mal de Parkinson? Que é Alzheimer? Que vai vir do Ender? Ficou parado, ficou parado. Ele ficou parado nesse jogo, se pode. Você tá com medo da treta. Você tá escolhendo um coitado que já bateu em você. Não, não bateu não. Porque a gente foi 2x1 e cada um ganhou um. Então... É, mas você tá dizendo agora que evoluiu e Nine agora só vai tomar no cu. Você quer comprar uma treta de coquete? Você é muito mole, velho. Não, não pode comprar treta, não. Não tem, não quero. Se treta, eu ia ficar falando aqui. Então vai tomar no cu. Vamos lá pra pergunta e foras. Quem dessa lista aí você tá assistindo foto? Cara que não se inscreveu que você queria muito ver aqui. Ó, uma pessoa que eu queria ver muito aqui. Duas pessoas já se inscreveram essas duas. Que eram o Kaflar e o Juninho. E o... Agora... Faltou quem? Pra se inscrever. Deixa eu ver aqui a minha lista de amigos nos MF. Cadê o Paulo? O Paulo, o Paulo boa, meu. Por que ele não joga? Cadê ele? Ele não quer saber se ele é bom ou não? Ele tá... Ele não joga mais, pô. Agora no período da faculdade, mas entrou de férias. Era pra ele estar logando a partir de avião. Mas, meu, o Paulo 1 ia ser ideal pro campeonato, hein, meu? Queria ver, na moral. Ok, então vamos finalizar por aqui a entrevista. Esse aí foi o lixo do tempo, galera. Desde já, eu desejo pra você que você tome no cu na primeira partida. Tome o DC. E perca pro Nine. Perca pro Nine pra prender. O Nine tá dizendo que vai ganhar de zero, viu, Nine? Não, não foi isso não. Oh, Nine. Se tu perder, eu tiro tudo do clã, Nine. E eu vou ficar por aqui. Valeu, seu lixo. Valeu, mozão aí. Cash, cash, cash. Cash no seu cu, caralho. Toma do cu, porra. Tome o dia, meu, o Paulo 1 ia ser ideal pro campeonato, hein, meu? A giveaway, o dia, o dia. Tome o dia, o dia, o dia, o dia. O que é isso?